Vai no chão, 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 turrum, tum, ó, eita menina, br... Faz a batida aí, pai, faz a batida aí. Lá, já na dancela vem, estilo maqui... E essa batida aí? Eu não sei! Não tá dando certo, tem compasso nenhum, pai. Fala, galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera. Vou ver se você tá ouvindo. Já a América do dia não cai? Não. Primeira vez? Primeira vez. Ó! Primeira vez. Tá vendo, galera, o que o YouTube Hotel Massa Fera faz pra vocês? Já vou começar... Primeira vez vai ser como logo, né? Primeira vez. Paoleira já, né? Paoleira. Vai ser paoleira. Já quero falar pra vocês, tem o Nunca Ir No Canal com o Pablo Vittar, tem com Marina Rubarbosa, Bruna Marquezine, tem com o Neymar, tem com o Dani Alves, tem com a Larissa Manoela. Você não pode beber ainda, você tá bebendo por alcoolismo? Não falei nada ainda. Mas aqui é pra beber. Assim já, então vai. Vamos fazer um brinde, então, já vamos dar um golinho. Cheers. Aí, pronto. Vai. Começou daquele jeito, começado do jeito certo. Eu nunca fiz sexo a três. Eu já. Então você bebe. Eu também. Bom demais. Eu nunca vejei alguém do mesmo sexo. Eu vou beber. Se você nem me cortar, eu bebo o teu também, tá? Mas aí, tipo... Aí, se... Se eu nunca, aí eu não bebe. Você não bebe. Não bebe. Tá. Bora lá, Jones. Eu nunca fiquei com MC. Eu nunca fiquei com MC? Mulher. Mulher. Uma cantora. Já? Quem? Posso falar, né? Não pode? Não, tá reservado. Eu nunca paguei por sexo. Eu vou beber só um pouquinho. A pessoa que eu nunca comprei álcool, a galera, vocês vão amar. Porque ele fala assim, ó, eu nunca paguei por sexo, mas eu dou uns quinhentinho reais pro táxi. Pode crer. Não tem jeito, né, meu? Tá ligado? Eu nunca vi filme porno. Já. Eu nunca fiz... Momento triste. Triste? Solidão? Solidão. Solidão. Eu... Isso cura. Eu... O que que ele falou, Zói? Isso cura. O que que é sucura? Isso cura. Ah, isso cura. Qualquer depressão, qualquer... Eu nunca fiz orgia. Já. Você tem que beber. Mas eu não falo nada, né? Só beber. É porque é o álcool. Já não tá me deixando conto, já. Graças a Deus, ele tá mais na minha frente. Eu nunca fiz. Já fez, Joyce? Também não. Também precisamos colocar no nosso caderninho. Exatamente. A gente tem que fazer de tudo nessa vida, né? Tem. Tem que ter história pra contar. Qual é de tudo? Não é. Ou tudo. Não, tudo não. Eu nunca fiquei com mais de sete na mesma noite. Carnaval de Salvador. Moleque. Vai que vai. Você nunca? Não. Você nunca beijou sete meninas? Nem jovenzinho, nada, naquelas festinhas? Não, não. Não costumava ir muito, não, nesses negócios. Carnaval, nada? Não. E na Orgê não tinha sete pessoas? Não. Tinha seis. Tinha seis. E eu não beijei na boca. Entendeu? Eu nunca transei sem beijar na boca. Eu nunca transei no beco. No beco, não. Ele é igual a Narcisa Tamboritega. Eu não entendo se ele já ou se não. Se você já, você bebe. Eu já usei a fama pra sair de um problema. Eu também. Então tem que tomar um brinque. Tá bom. Como é que ela tá na zona? Era um beco sem saída? Era um beco assim, no deserto, né? E a gente tava num momento legal ali, eu e a garota. E aí resolvemos ter a ideia de ir a próxima onde tinha um beco ali, escurinho, pá. E aí foi? Se pegou. Olha. E foi bom. Já foi citado? É bom, é gostoso. Já foi no beco, Joyce? Acho que já. Já, Joyce? Já. Quando a vontade vem, não tem hora nem lugar, né? Loucura, loucura. Esse é o convite? Opa! Galera, antes de acabar, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia, às 5 horas da tarde. Então se inscreve no canal. Eu nunca brochei. É ruim, né? Acontece, né? Qual o homem que nunca? Tem um monte de gente que fala que nunca brochei. É, mas eu falo menos. É normal, é da natureza. É verdade. Acontece. Acontece. Um momento ali que não tá... É perto, né? Tá ligado a cabeça. Eu nunca me gravei transando. Não. Então, eu não me gravei, né? Mas já gravei o... O moleque aqui. Pô, isso é se gravar. Não, porque eu não, né? Mas, tipo, eu tô aqui de cima. De cima, assim, ó. Então, eu não pegou. Como não? É um negócio seu. É assim, mas... Só bebê. Não dá pra saber que eu. Por favor, deixa eu ver o vídeo. Eu nunca fiz a mortinha. Fiz o quê? A mortinha. O que isso? Sabe quando a gente é moleque que faz a mortinha? Você pega a mão esquerda, senta em cima dela, espera ela adormecer, daí você toca uma achando que é outra pessoa. Como que você fez isso na vida? Esse negócio é novo, hein? Eu já fiz. O antigo e o... Não, eu já fiz. Quando você era mais jovem, você não fazia isso? Eu nunca fiz, cara. Eu nunca fiz. Mentira. É uma pena eu não ter feito isso. Eu não tive essa ideia. É nóis, galera. É nóis. É o pique.